Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Jorge Braga voltou a falar depois de deixar o Botafogo de maneira conturbada, tendo acionado o clube na justiça acusando falta de pagamento e esvaziamento de suas funções. O ex-CEO Alvinegro conversou com o jornalista Jorge Nicola em seu canal no YouTube e evitou comentar sobre o Glorioso, apesar de ter dito que virou a página. Sendo muito honesto, virei a página profissionalmente. Tenho um carinho muito grande pela torcida, um respeito enorme pelo clube, tenho bons amigos que o clube me deu, mas profissionalmente minha cabeça está em outro lugar e tenho procurado evitar falar sobre o Botafogo. Eu e meu time trabalhamos demais para dar essa segunda chance ao Botafogo, sinto muito orgulho de ver o que está acontecendo. Mas meu recado para conselheiros, sócios proprietários e administradores é diferente, porque aumenta a responsabilidade, inclusive à luz da lei. Você tira a paixão e olha os fatos, exige as obrigações para que o torcedor possa se jogar na emoção, falou Braga. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.